Pois é, a bicicleta elétrica hoje, eu acho que o futuro é o elétrico, a mobilidade urbana. Você vê uma situação de avissórdia, por exemplo, que o avissórdia está super lotado de carros, ela está voltando às aulas, talvez você tenha subido nesse preço, tá? O futuro é o que eu acho que é a moto elétrica e a bicicleta elétrica. Você chega em qualquer lugar rapidamente. As bicicletas elétricas vão ter um sistema de pedal assistindo. Então, por exemplo, você pedala e o motor te impulsiona. Então você não faz força, você não deixa de exercitar. Você está fazendo o exercício, mas o exercício leve, você tem que fazer força. Então você praticamente nem transpira, você pode usar no dia a dia. Você pode subir morro, pedalando, sem fazer nenhum esforço muito grande. Você joga energia, ela tem um painel contra energia e você pode aumentar ou diminuir a energia. Chega no voo, você aumenta a energia, chega na reta, você diminui a energia. Aí você consegue uma autonomia que está bem maior. Essas bicicletas, onde elas estão chegando em torno de 80 a 100 quilômetros de autonomia, quer dizer, você usa muito durante dois dias, três dias a ponte de carregar. Chega em casa, carrega no carregador. Quatro horas você já tem realmente autonomia novamente. Então assim, é custo praticamente zero. Você rapidamente, você está em qualquer lugar. É um produto que está tomando conta na Europa. E aqui nós estamos iniciando com ele agora. Mas assim, as pessoas que compraram vão gostar muito. Mesmo porque a facilidade no trânsito é muito grande, o custo é zero. E aqui nós estamos iniciando com ele agora.